Ora estamos aqui, olhos d'água, na Praia Fluvial para fazer o PR8, vamos aqui à porta do Parque Campismo Vou fechar neste momento, também tem grande interesse, mas está aqui o Parque Campismo, a Praia Fluvial encontra-se aqui do meu lado direito, pronto, e acho que é aqui, vou iniciar Espero bem da vida ao mergulho hoje, onde acabar o trigo é para almoçar, a gente deixou já, este aqui é o Praia Fluvial, mas tem aqui também um parque de merendas, se quiserem trazer o almoço, pode só almoçar aqui, a gente já reservou ali uma mozinha, se ainda lá tiver a toalha quando chegarmos, é lá que a gente vai almoçar. Aqui é a Praia Fluvial, não está cheio de gente, também dá para este lado, ali daquele lado é o Parque Merendas, ali ao direito, para entrar aqui num passadice, não estava cá, da última vez que há vim, mas faz parte aqui do percurso, parece ser novo, há giro, acompanha aqui o rio, aqui é outra parte da Praia Fluvial, também dá para vir aqui tomar uns mergulhos, ou molhar os pés, mas nós estamos a fazer o trilho, continuar por aqui, temos o passadicezinho, até ali à frente. indo ali do passadice, atravessamos aqui este campo com sobreiros, isto era a primeira marca para o trilho pelos vistos, está de marcado, já não é mal. olá, 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 bom dia, está tudo bem? Está tudo ok? Estão com vergonha. tem umas passagens pelo Alcatrão. tem umas passagens pelo Alcatrão. olá, 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 olá 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 Se inscreva no canal Agora chegamos aqui à ponte da Ferreira Aqui é um cruzamento com o trilho PR9 Mas a gente vai para ali Acabamos de nos refrescar aqui Beber um iogurte líquido e comer uma bolachinha Porque o almoço ficou em olhos d'água Mais ou menos já fizemos metade do trilho Por isso faltam 6 km Pronto, o PR9 é para aquele lado Mas a gente está a fazer o PR8 Ora sensivelmente a 8 km do arranque Temos Mina Douro da Raposeira Tem aqui um spotzinho Tem aqui um miradorzinho Tem aqui uma vista bonita Ora continuando Então este bocadinho de trilho Acompanha aqui o rio Aqui dá para melhor os peixes A gente está a fazer o PR8 A grande rota segue para ali Para ali Mas a gente vai para ali Atenção que há aqui uma bifurcação É aqui por cima Está aqui o marco Estamos a 1 km da chegada PR8 é para a esquerda PR7 que é o outro trilho Minha esposa a aproveitar As poucas sombras que ainda existem Ora chegamos à praia fluvial De olhos d'água Queremos Carlos, mais um PR8 Alcanena olhos d'água Ora a melhor parte deste trilho Até a ver está a ser este bocadinho Olha a Cristina já ali está dentro d'água O almoço está ali na mesa à espera Este trilho 12 km Foi bom É um mergulhozinho Está uma maravilha Agora vamos almoçar Talvez fazer o PR1 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Canhão fluvio cárce Vamos ver 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 Vamos ver